Olá, gente! Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um olhar para os fundamentos. E eu gostaria de falar sobre a importância da lei moral divina. Veja bem, eu quero começar aqui com um alerta. Hoje, o mundo tende a uma acefalia moral. Muitas sentinelas estão avisando que um terrível inimigo já se infiltrou. A principal crise dessa geração não é financeira, não é tecnológica, não é emocional, é essencialmente moral. Os alicerces da sociedade ocidental estão sendo implodidos. Quem são os sacerdotes dessa geração e o que eles estão ensinando aos povos? Uma nova ordem, não divina, não segundo aquela ordem de Melquisedeque, que foi um arquétipo de Jesus. Essa nova ordem, que na verdade não tem nada de nova, é tão antiga como a ordem de Nimrod, de Sodoma, Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. Entenda, o marxismo cultural e o progressismo estão produzindo e incentivando o mesmo tipo de cegueira moral que fez com que essas referidas sociedades fossem surpreendidas por um total colapso. Em meio a tanta cegueira, nós precisamos de uma visão perfeita. Um dos principais paradigmas da fé é enxergar solidamente o invisível. E eu convido você a um olhar para os alicerces. O que está acontecendo com aquilo que sustenta a civilização humana, a civilização ocidental? Hoje, o que nós presenciamos é uma guerra de alicerces. E muitos de nós estamos perdendo. Sociedades estão seriamente feridas, porém Deus está levantando o seu povo a restaurar os alicerces destruídos. E eu digo isso com muita esperança. Então, nós vamos falar sobre a lei moral divina, que é a essência da cosmovisão bíblica. Isso é o que torna o futuro previsível. Como será o futuro? O futuro é facilmente e precisamente previsto pela forma como uma pessoa ou sociedade se relaciona com a lei moral divina. É causa e efeito. Indubitavelmente, os dois maiores reformadores da história humana foram Moisés e Jesus. Todos os demais reformadores e conservadores edificaram sobre os fundamentos, os alicerces que esses dois homens colocaram, Moisés e Jesus. Então, veja bem, a Bíblia nos dá um modelo de nação no Antigo Testamento e um modelo de igreja no Novo Testamento. Que devem ser sinergizados na construção da sociedade. Você não pode ter totalmente um sem o outro. É um grande erro a gente separar o modelo de nação do modelo de igreja. E por isso nós precisamos de uma cosmovisão bíblica. Toda a Bíblia, todas as escrituras. Uma das coisas mais importantes que a Bíblia nos oferece, além da revelação de um plano de redenção, é uma cosmovisão. Uma epistemologia. Ou seja, uma visão não apenas ideológica, mas uma visão das leis, dos princípios, que nos permite interpretar a realidade de forma correta. E experimentar a vida na plenitude do propósito de Deus, o Criador e o Sustentador de tudo e de todos. O Antigo Testamento está fundamentado nos Dez Mandamentos. E o Novo Testamento está fundamentado em apenas dois mandamentos. A Reforma de Moisés colocou um referencial moral para a constituição do tecido social da nação. Mas a Reforma Cristã trouxe um paradigma surpreendente, totalmente inesperado. Escrever os mandamentos não em pedras, mas nas tábuas do coração humano. Uma mudança de dentro para fora, a partir de uma submissão voluntária à vontade e à palavra de Deus. Então veja bem, deixa eu descrever aqui um pouco melhor sobre essa, o que eu chamo aqui, a Reforma de Moisés, a Reforma Mosaica. A fundamentação de uma nação que serviria de modelo para todas as outras nações. O crescimento populacional de Israel se deu em meio ao Egito. Um governo totalitário dos faraós com costumes religiosos extremamente animistas. Uma sociedade que fora reduzida à escravidão por mais de 300 anos. Israel passou por um processo terrível de escravidão, extremamente abusivo. Então o êxodo do Egito, a saída do Egito para Canaã, estabeleceu o processo de organização da nação. E isso trouxe uma drástica mudança de governo, ou seja, um novo líder, novas leis, dentro de uma nova aliança, um pacto federativo, respeitando todas as tribos. Então em êxodo, no capítulo 20, nós temos aí os 10 mandamentos. A essência da moral de Deus, que tem o poder de salvaguardar as pessoas e os relacionamentos. A lei moral revela a parte essencial da natureza de Deus e do seu propósito para a humanidade. Deus estava entregando a Moisés uma revelação clara, prática, que regeria a governança de cada indivíduo e também de toda a sociedade. Veja bem, existe aquilo que Moisés escreveu e aquilo que Deus escreveu. Por favor, não confunda o cerimonialismo levítico com a lei moral divina. Os 10 mandamentos, Deus escreveu em pedra, demonstrando a imutabilidade dessas verdades que devem fundamentar qualquer sociedade humana. Sem esse alicerce, toda construção social desabará. A lei moral constitui a fundamental implicação de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, não somos animais, nós somos espíritos assoprados pelo Espírito de Deus. Inclusive, é interessante dizer que a palavra hegemonia surgiu originalmente para definir o conjunto de leis absolutas pelas quais Deus criou e sustenta o mundo moral. É o que eu denomino de conservadorismo bíblico. Ou seja, as veredas antigas, os princípios imutáveis que descrevem os fundamentos morais que fazem uma sociedade dar certo e que sem eles dará errado. A sabedoria que tem origem no temor de Deus estabelece o grau de afinidade que nós temos com essa hegemonia, que é única, perpétua e conhecível. Ou seja, a ordem moral divina, as leis que descrevem os limites a serem obedecidos no relacionamento humano, produzindo vida e liberdade. Um modelo que exemplifica concretamente a imutabilidade das leis morais pode ser entendido pelas leis da natureza, que descrevem, por exemplo, a gravidade, a aerodinâmica, a química, a termodinâmica, etc. Você pode até tentar provar o contrário, mas se você expor a sua pele diretamente ao fogo, certamente você sofrerá uma queimadura. Então, veja bem, a Bíblia, ela racionaliza a lei moral. Veja, lá em Provérbios 6, a Bíblia fala assim, Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Veja bem como que a Bíblia está racionalizando a lei moral, inclusive fazendo uma comparação da precisão de como as leis morais funcionam, assim como as leis da natureza. Então, veja bem, vamos pontuar algumas coisas importantes sobre a lei moral. O conceito bíblico de lei é o aspecto mais fundamental da vida humana. Então, entenda, vamos pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, a composição da lei. A lei define a transgressão, galardoando quem obedece e punindo quem transgride. O conceito bíblico de lei, por definição, inclui três aspectos. A transgressão, a bênção e a maldição. Veja bem, a lei, primeiramente, define a transgressão. Jesus reforça isso, confrontando ali o jovem rico, né? Quando ele diz pra ele, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Então, veja bem, toda lei estabelece o limite entre os impulsos humanos lícitos e a transgressão. Também, a lei libera a bênção, o favor divino, a vida, quando respeitada. É a didática do incentivo. E também, toda lei carrega a maldição, a morte. Quando violada, essa é a didática da dor. A maldição é a maior mestra da obediência por isso. Então, se você tirar a maldição da lei, ela deixa de ser lei. Você desconfigura o conceito. A lei passa a ser um mero conselho. A maldição é simplesmente o castigo, ou seja, os prejuízos que vêm como consequência de você violar os limites impostos por uma lei. Assim como quando você coloca a sua mão no fogo, quer dizer, você está ultrapassando os limites impostos por essa lei da termodinâmica e certamente você sofrerá uma queimadura. Então, esse é um aspecto básico da didática divina. A bênção e a maldição. A linguagem do incentivo e do castigo com o intuito de nos ensinar sobre essas leis, esses limites invisíveis que determinam como a realidade humana funciona. Toda maldição denuncia a existência de uma desordem em relação à lei, uma desordem espiritual, moral. Por isso, toda maldição é um chamado ao conserto. A maldição não se resume em uma mística demoníaca, mas em uma lógica estabelecida pela lei moral divina. A maldição é um chamado ao conserto, ao quebrantamento, ao alinhamento com a natureza do Criador, pela sua lei moral. É a poderosa didática da dor, como nós falamos. Maldição é correção. Maldição é a mestra da obediência. As maldições bíblicas, entenda, elas não são do diabo, elas são de Deus, são expressões da paternidade divina, porque Deus não abre mão de corrigir o filho que ele ama. Quanto mais uma sociedade se afasta de Deus e perde a revelação bíblica, tanto mais ela se torna desfuncional, perde a liberdade e sofre. Quanto mais uma sociedade se aproxima de Deus e experimenta a ordem moral estabelecida por ele, mais essa sociedade será favorecida. Então, essa é a primeira coisa sobre a lei moral. Como ela é configurada? O limite, ou seja, a lei, ela define a transgressão, estabelecendo a bênção e a maldição como métodos de aprendizado. Segunda coisa sobre a lei moral, é que a lei moral estabelece os parâmetros da liberdade e da prosperidade. Liberdade não é fazer o que você quer. Fazer apenas o que dá vontade não é liberdade, é libertinagem, é pecado. O conceito bíblico de liberdade vem pelo autogoverno. Quando alguém perde a capacidade de se governar, irá se autossabotar. Paulo definiu isso precisamente dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a liberdade revelada nas Escrituras é inteligente, e fundamenta-se na capacidade de entender as consequências das nossas escolhas. A vontade humana precisa de limites. Desejos e sentimentos tendem a conspirar contra a própria pessoa. Paulo descreve esse conflito em várias das suas epístolas. A vontade humana, sem os limites divinos, torna-se destrutiva. Jesus aprofundou ainda mais isso no conceito do discipulado. Ou seja, o que é o discipulado? É uma disciplina voluntária onde a nobreza humana reside na capacidade de abnegação. Negar a si mesmo é a disposição essencial para qualquer cristão. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja bem, Jesus exortou o jovem rico, explicando que as suas incertezas espirituais fundamentavam-se na confiança que ele colocava nos seus bens, na ausência de renúncia. Também ao ensinar sobre o adultério, Jesus disse, olha, se o teu olho direito te escandaliza, arranca fora. Veja bem, a importância da gente saber colocar limites, se abnegar diante desses impulsos que muitas vezes nos descontrolam. Então, quando Deus asseverou que a alma que pecar, essa morrerá, ele estava explicando muito claramente que o ser humano tende a se auto-sabotar e pode se tornar potencialmente autodestrutivo. Terceira coisa sobre a lei moral, é que a lei moral, além de pessoal, julga não apenas comportamentos, mas motivações. Nós precisamos entender e absorver a lei moral com o coração, e não apenas porque um governo, uma liderança está impondo. Nada mais revolucionário do que isso, Jesus interiorizou a lei moral divina, revelado ao povo por Moisés, explicando que o reino de Deus é fundamentado na consciência humana, no coração humano, em um âmbito invisível, um âmbito motivacional. Então, veja como Jesus se refere aos dez mandamentos, aquilo que tinha sido escrito em pedra pelo dedo de Deus. Ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, ele dá uma aula aqui, dentro desse contexto, sobre homicídio, o adultério, por exemplo, no homicídio, ele fala, olha, está escrito, não matarás, mas aquele que irá, que insultar, sem motivo alguém, que difamar sem motivo, já cometeu o homicídio. Sobre o adultério, ele fala, aquele que intentar no seu coração, contra a mulher do seu próximo, já adulterou. Então, veja bem, como que Jesus está internalizando essa lei, que é a lei moral de Deus, que faz uma sociedade funcionar. A graça não anula a lei moral de Deus. Você pode até querer fazer um teste, mas não é aconselhável. Não importa se você está no Antigo, no Novo Testamento, se você cometeu um homicídio, olha, as consequências serão trágicas. Se você viver uma vida de mentira, uma vida de idolatria, as consequências serão trágicas. É a lei moral divina. Então, Jesus promove uma restauração de dentro para fora, motivacional, chamando tudo e todos a uma reconciliação. Judeus e gentios, homem e mulher, servos e senhores, ricos e pobres, todos hão de prestar contas diante do mesmo Deus, em como tratam uns aos outros. Só pode haver unidade e reconciliação em meio a tanta diversidade a partir de um parâmetro que seja genuinamente absoluto, verdadeiro, justo. Então, aqui entra a lei moral divina, uma descrição da natureza do Criador. A quarta coisa sobre a lei moral é que todos são iguais. Todos são iguais perante a lei moral. Um único parâmetro de igualdade imposto pelas escrituras é a lei. Entenda uma coisa, meritocracia e herança deixarão a vida essencialmente desigual. A busca pela igualdade social é, na maioria das vezes, uma ingênua rebelião contra o princípio divino da meritocracia e também da herança. Jesus disse ali na parábola dos talentos, responsabilizando cada indivíduo, ao que tem será dado, terá em abundância, ao que não tem, até o que tem será tirado. Deus galardou a fidelidade. Ele diz, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Viste um homem fiel, diligente, na sua obra, entre reis será posto. Isso é a lei moral. Então, a lei moral não se importa com a desigualdade. Ela se importa com a integridade. Obviamente que nós somos incentivados a compaixão, a generosidade, investindo no sucesso alheio, ajudando aqueles que precisam, mas isso jamais pode ser imposto. A quinta coisa sobre a lei moral é que, moralmente falando, a verdade é absoluta e pode ser conhecida, mas também pode ser perdida. É fácil observar isso nos momentos em que, como pessoa, igreja, nação, nós somos mais ou menos iluminados pela verdade. Aqui vem o conceito do conservadorismo. Aliás, o primeiro a usar esse termo foi Jesus. Lá na parábola do semeador, quando ele fala sobre a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve e conserva a palavra. Grandes reformadores são essencialmente conservadores radicais da lei moral divina. Davi, Ezequias, Ilquias, Neemias, Jesus, aqueles que recorrem à gênesis da ordem divina estabelecida por Deus. No princípio, não era assim. Jesus várias vezes confrontou os religiosos, se arremetendo à origem das coisas. Então, nós precisamos de entender o princípio das coisas, a originalidade do propósito divino. Então, veja bem, aqui reside a principal responsabilidade sacerdotal da igreja em relação à sociedade que ela está inserida, que é legislar. Deus já revelou os seus mandamentos, eles só precisam ser ensinados e estabelecidos. Vale ressaltar que nós temos duas cosmovisões que dividem a igreja hoje, uma escapista e a outra, que é uma cosmovisão de ocupação. Primeiro aqui, a cosmovisão escapista, ela vem dessa dicotomia entre sagrado e secular, ou seja, uma visão do sacerdócio restrita apenas à igreja, à religião e não à diversidade profissional. Toda profissão, sem exceção, carrega um sacerdócio. Ou seja, ela pode ser exercida de forma sagrada com a motivação de agradar a Deus e servir ao próximo. A cosmovisão escapista baseia-se numa ênfase enorme na vida pós-morte e que não precisamos nos importar com o que está acontecendo no nosso mundo. Aliás, quanto mais alienados, melhor. Isso ganhou muita força desde a época monástica do catolicismo. Aquele conceito de santidade baseado no isolamento, na alienação política e até familiar, de onde veio o celibato. Isso, inclusive, resultou numa escatologia que descarta o plano de Deus para a terra. A questão é só ir para o céu. E a outra cosmovisão é a cosmovisão de ocupação. A cosmovisão de ocupação ganhou muita força na reforma protestante. Ela requer que a vontade de Deus seja feita não apenas no céu, mas da mesma forma na terra. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Esse é o parâmetro que Jesus estabeleceu. O nosso mandato cultural é discipular as pessoas e as nações para que, assim como os mandamentos de Deus são obedecidos nos céus, eles também sejam obedecidos na terra. O reino de Deus não vem pela aparência exterior. Ele começa sendo estabelecido dentro em vós, como Jesus disse. Ele inicia internamente, mas irá se manifestar externamente. O governo do Cristo começa em nós, mas irá se externalizar e encher toda a terra. Quando a Bíblia nos chama a um sacerdócio universal, ela está dizendo que todas as áreas da vida humana pertencem a Deus e que nós podemos e devemos resgatar as verdades e os princípios corretos pelos quais essas áreas devem funcionar. pessoas governadas por Deus são também chamadas para gestão e governança civil através da ocupação do espaço em todos os segmentos da sociedade. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus no exercício da nossa profissão. Isso é um dever sagrado. O nosso trabalho deve ser exercido como expressão de adoração, avodar. O conceito do profissionalismo vem do sagrado, da dedicação sacerdotal em servir a Deus, servindo a nossa sociedade com os dons e a vocação que nós recebemos dele. Em virtude das demandas que vão surgindo com o crescimento da sociedade, nós somos chamados a oferecer as melhores intenções, as melhores escolhas, o melhor trabalho, tentando institucionalizar essas escolhas que afirmam ser o melhor tipo de legislação, o que culmina numa boa governança. A lei moral é imutavelmente divina, mas a lei civil é dinâmica e deve ser justamente aprimorada em virtude das demandas de problemas que naturalmente surgem com o crescimento populacional e os avanços sociais. Quem legisla precisa conhecer a natureza do criador. Caso contrário, será um desastre. a maior e a mais acreditada mentira contada pelos políticos corruptos é que igreja e religião não se misturam. Assim, eles se perpetuam no seu devasso propósito. Veja bem, política e espiritualidade precisam convergir. Aqui reside um dos principais campos de batalha espiritual. Na cultura judaica, a lei vinha da boca do sacerdote, ou seja, pessoas que conheciam profundamente a natureza de Deus e a ordem estabelecida por ele. É o que fala lá em Malaquias 2,7 Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a lei porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, no campo do legislativo é onde a batalha mais se torna decisiva. O famoso e antigo conflito entre o legal e o moral. Quanto mais as leis civis convergem com a lei moral mais justa será a sociedade. Quanto mais as leis civis perdem o respaldo da lei moral divina mais injusta se tornará a sociedade. Quanto mais a lei moral convergir com a lei civil mais salva guardada estará a sociedade. Precisamos sempre partir dos dez mandamentos que funcionam como freios para qualquer sociedade não se autodestruir. daqui também vem a noção divina primária de crime. Quem faz a lei civil é a sociedade não é Deus. Por isso a igreja não pode se omitir e deve ocupar espaço sagrado no legislativo na esfera do governo. Então, eu gostaria agora de fazer aqui um fechamento falando sobre os dez mandamentos. Os dez mandamentos se fundamentam em três pilares que devem fundamentar uma boa governança civil. Deus, família e propriedade. Esses são os três pilares nos quais nós podemos resumir os dez mandamentos. Em virtude disso, nós podemos formar o nosso quadro de valores que nos norteará em tudo na vida e na construção do tecido social. Em relação a Deus são quatro mandamentos. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e santificar o sábado. Em relação à família, nós temos dois mandamentos. Honrar pai e mãe e não adulterarás. E em relação à propriedade, são quatro mandamentos. Não matarás, ou seja, a vida é a principal e a mais sagrada propriedade. Não furtarás os bens adquiridos, não dirás falso testemunho, o que está em jogo aqui é a reputação, e não cobiçarás, ou seja, proibindo a inveja. Qualquer sociedade ou governo que se coloca na contramão da liberdade religiosa, ou seja, Deus, do conceito de família baseado no casamento monogânico, família e do direito à propriedade, qualquer sociedade ou governança que se coloca na contramão de Deus, família e propriedade, sofrerá sérios problemas e colapsos. Então, vamos desenvolver isso aqui rapidamente. O primeiro pilar é Deus. Isso arremete à liberdade religiosa. Nos dez mandamentos, nós temos uma revelação que todas as pessoas, governos e nações deveriam chegar, ou seja, não excluir Deus. Essa seria uma péssima ideia. Deus nos criou para funcionarmos a partir de um relacionamento com Ele. A obediência tem um efeito geracional, inclusive. Deus estenderá a favor aos filhos dos filhos em milhares de geração. Se diligentemente nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos os seus mandamentos, então, as suas bênçãos, o seu favor nos alcançará. Mas veja bem que tudo isso é colocado de forma condicional. Então, adoração está na essência da criatura. Quando você deixa de adorar o Criador, você inevitavelmente torna-se um idólatra. E idolatria tem consequências geracionais, vai afetar o núcleo familiar. Quando uma sociedade perde a referência de Deus, ela automaticamente se afasta dos seus mandamentos e será corrigida, castigada. As consequências de alguém eliminar Deus do seu mundo são decadentes. Exatamente por isso que nações morrem e povos são destruídos. Então, esse primeiro pilar dos dez mandamentos que é Deus, isso nos arremete à liberdade religiosa. Relacionamento você não impõe. O conhecimento e a intimidade com Deus são a grande chave da existência. O primeiro direito inalienável é o de conhecer a Deus. A liberdade de buscar a Deus, mesmo em fontes equivocadas, é sagrada. Aqui entra, inclusive, um princípio poderoso das escrituras. A Bíblia fala a sinceridade dos sinceros endireitará o seu caminho. Qualquer pessoa que busca a Deus de todo o seu coração o encontra. O melhor é encontrado por ele. Jeremias profetizou buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é uma poderosa lei espiritual. Não existe quem busque a Deus sinceramente e intensamente que não seja impactado por ele. Qualquer regime ou sistema de governo ou Estado que impede a liberdade religiosa está se afastando da boa governança civil. Invariavelmente, esse governo torna-se tirano, totalitário, inquestionável, didatorial. Esse povo vai sofrer muito. É o que a história nos mostra com inúmeras evidências. Ao invés de proteger o povo, esse governo começa a atacá-lo. Toda pessoa e governo que elimina Deus tenta tiranicamente ocupar o seu lugar. Inclusive, aqui entra o sentido da laicidade proposto pelos reformadores protestantes. Laico é respeitar a todos não impondo a sua forma de religião. Laico não é sinônimo de ateu ou arreligioso ou amoral. A principal forma de usurpar o princípio da laicidade é impedir a liberdade religiosa ou constranger a confissão de fé de alguém. A laicidade não agride a soberania individual de ninguém, se fundamenta nela. A Bíblia fala que Deus colocou eternidade no coração do homem. Ou seja, uma sede, um desejo inato de buscá-lo. nós precisamos respeitar o processo de cada um na sua busca por Deus, em descobrir o sentido da existência e da eternidade. Inclusive, Jesus falou sobre o tempo da visitação de Deus. Tem um momento na vida de todos nós que Deus se revela. A vida sem Deus não funciona, ela tende a ser dolorosa e a vida que dolorosamente não funciona acaba nos levando a Deus. um princípio fundamental para uma boa governança é a liberdade religiosa. Esse é o primeiro pilar dos dez mandamentos. O segundo pilar dos dez mandamentos é a família. Veja bem, a família é o protocolo divino para o crescimento bem-sucedido de uma sociedade. Uma boa governança civil precisa se armar de leis que defendem o casamento e que resguardem e promovam a autoridade dos pais. Tanto Moisés quanto Jesus criminalizaram moralmente o adultério. A banalização do adultério traz prejuízos incalculáveis para o indivíduo, a sociedade, o governo. Nós poderíamos fazer uma lista infindável desses prejuízos aqui. O casamento é o alicerce da família. Uma família sem casamento é como uma casa sem alicerces. A família tem um projeto original, ela está na gênesis da humanidade. Quando Deus deu ao homem a ordem para crescer, multiplicar, encher a terra, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer o protocolo para isso, o qual se resume no casamento. Um homem deixar pai e mãe apegar-se a sua mulher ser uma só carne. A família é o único e soberano protocolo divino para um crescimento populacional sadio. Deus é o criador, mas o homem é o pró-criador. Após ser criado, o homem é também criador. O que a raça humana vai se tornar é responsabilidade não tanto do criador, mas do pró-criador. Está suposto no conceito divino de família que não devemos nem separar o que Deus uniu e muito menos unir o que Deus separou, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Então, Deus estabeleceu o casamento como um protocolo sagrado para a procriação do casamento de um homem e de uma mulher respectivamente emancipados, os quais de forma honrosa deixaram pai e mãe aliançando-se pelo resto de suas vidas, vivendo em transparência, nasce a família. Qualquer coisa diferente disso acarretará uma dissociação do plano divino comprometendo o exercício dos respectivos papéis dos pais na formação dos seus filhos. Então, dos dez mandamentos, nós temos aqui dois que blindam e fundamentam a família. Aqui estão, inclusive, as duas principais causas de morte prematura. Tem a ver com honrar pai e mãe e adultério, por incrível que pareça. Então, veja bem, o primeiro mandamento aí é esse de honrar os pais. Não somos pais perfeitos, nem tivemos pais perfeitos, por isso, a Bíblia coloca honrar os pais como um princípio incondicional que vai garantir o sucesso geracional da família. Apenas perdoando e honrando aos nossos pais é que nós podemos vencer os pecados que eles não venceram. esse mandamento é tão importante que ele carrega em si mesmo uma promessa. Está aqui o maior segredo de você ir bem na vida. Caso você não esteja indo bem na sua vida, olha, examine-se sobre o crivo imposto por esse mandamento. E o segundo mandamento aqui sobre a família é não adulterar. Nesse mandamento escrito em pedra pelo dedo de Deus está não apenas subentendido, mas superentendido o casamento como o princípio mais venerável da sociedade. A aliança conjugal carrega princípios e valores fundamentais fidelidade, confiança, respeito, altruísmo, honestidade, paciência. Veja bem, tudo isso vai refletir o nosso relacionamento com Deus e isso é o que mais protege a família e a sociedade e ainda garante a formação do caráter, a maturidade e a proteção dos filhos. O adultério destrói o casamento, desprotege as crianças, fere os filhos, fragmenta a sociedade, espalhando imoralidade, violência e delinquência. Toda família que pratica esses dois mandamentos, só de praticar esses dois mandamentos, que é honrar pai e mãe e não adulterar, está segura. Uma boa governança precisa nutrir as responsabilidades implícitas na família, respeitando a sua soberania. Quando um governo ou Estado usurpa os direitos e deveres da família, como acontece no marxismo, por exemplo, o resultado será um colapso afetivo, moral e social. Nesse mandamento está a principal explicação para pobreza e violência. O problema não está num sistema de governo, mas na funcionabilidade familiar. Veja bem, crianças abusadas, crianças drogadas, crianças prostituídas, crianças que não frequentam escolas, crianças pedintes nas ruas, a pergunta que não quer calar não é onde está o governo, mas onde estão os pais. E o que mais garante o exercício da função dos pais em relação aos filhos é o casamento. e aqui agora para terminar o terceiro pilar dos dez mandamentos é a propriedade, o baluarte da soberania do indivíduo. A soberania do indivíduo está ligada diretamente ao usufruto do seu trabalho e ao direito sagrado de propriedade. Isso consolida o senso de individualidade, liberdade e responsabilidade. todo tipo de governança que prejudica, abusa ou tira do indivíduo o direito de desfrutar dos resultados do seu trabalho está em rebelião à ordem estabelecida por Deus. O próprio Deus disse no suor do teu rosto comerás o teu pão. Os dez mandamentos protegem o direito à propriedade em várias instâncias. não roubar não cobiçar ou seja não cobiçar casa mulher empregados recursos não dar falso testemunho atentando contra a reputação trazendo prejuízo à reputação da pessoa o não assassinarás lógico a vida é a mais importante valiosa propriedade então essa é uma das principais funções de um governo garantir a segurança do indivíduo e da sua propriedade inclusive quando Jesus fala sobre as espadas lá em Lucas 22 28 e eles respondem os discípulos respondem então lhe disseram Senhor eis aqui duas espadas e Jesus disse basta ou seja podemos interpretar essas duas espadas como sendo o uso da força pelo governo civil isso respaldado por Deus e a legítima defesa tudo em virtude do direito de propriedade a bíblia tem muito a dizer sobre a soberania do indivíduo sobre terra e propriedade existem mais de 15 mil referências sobre isso nas escrituras nada é mais importante para uma pessoa do que a casa que ela mora o seu lar os seus bens as suas conquistas materiais quem tem que gerenciar e desfrutar do resultado do próprio trabalho é o indivíduo o conceito de propriedade é inerente ao indivíduo a propriedade é o resultado concreto da vida investimento de tempo esforço trabalho dedicação a propriedade é sagrada Deuteronômio 1914 fala não mudes os marcos do teu próximo então veja bem fechando aqui qualquer sociedade que priorize esses três fundamentos assegurados pelo governo civil torna-se estável a liberdade religiosa o princípio da família baseado no casamento monogâmico e o direito à propriedade por mais problemas que essa sociedade enfrente ela consegue se manter e se estabilizar é o que a lei moral garante qualquer outro tipo de mundo sem esses alicerces não subsistirá lembre-se a constituição legal e jurídica dos países mais prósperos e por incrível que pareça coincidentemente são os países influenciados pela reforma protestante não é então a constituição legal e jurídica desses países mais prósperos do mundo fundamentam-se na lei moral mosaica Deus te abençoe a lei não é que é que a lei não é que a lei Obrigado.